Um homem foi preso depois de atacar a mulher com uma réplica de pistola durante um assalto. A vítima foi salva por uma equipe da patrulha escolar, que fazia patrulhamento próximo ao local, né? O Fantônio Pesso tá chegando com detalhes. Uai, Fantônio, onde é que foi isso, hein? No comércio, uma mulher passou por um susto muito grande ao ser vítima de um roubo. O cidadão apontou uma arma para ela e tomou dela. O material tá aí, recolhido sobre a mesa aí. Celular, dinheiro, a bolsa da vítima, a carteira, o óculos. Tomou todos os pertences dela e ainda foi agressivo. Ainda foi agressivo com a vítima durante essa situação. E com essa arma aí, Nicolás, quem que vai discutir se é de verdade ou não? Em seguida, o cidadão fugiu, mas a polícia militar foi acionada e havia uma patrulha, uma equipe do policiamento escolar que estava nas proximidades e conseguiu cercar o cidadão próximo ao hospital Raimundo Gobira, aqui em Teoflotone. E, Nicolás Medes, vejam bem a eficiência do trabalho da polícia. A resposta foi tão rápida que ainda conseguiu recuperar todos os pertences que haviam sido levados da mulher. O cidadão foi preso, conduzido à delegacia, os pertences foram devolvidos à vítima. Nicolás Medes, realmente, a ação rápida da polícia, nesse caso aí, foi importante para que a pessoa não tivesse um prejuízo maior. E o cidadão vai ficar à disposição da justiça por conta desse crime, Nicolás Medes. É, é, tá tudo errado aí, o ataque, né, a questão de usar réplica, é impressionante, né, impressionante. O assalto com a réplica. É, né, costuma usar isso aí que eles acham que vai diminuir alguma coisa, né, na hora do processo, é, mas a turma não cai nisso mais não, tá? Que é violência do mesmo jeito, não tem como a vítima prever do que você... Ah, mas isso não tinha eficácia de letalidade. Pô, aí quem é que vai falar e saber disso? Ninguém sabe disso não, né, Fã Antônio? O sujeito chega mostrando lá o trem lá de qualquer maneira, preenhando escuro. Como é que você vai saber? Isso é réplica, não é? É melhor não arriscar não, né, Fã Antônio? Exatamente, Nicolás Medes. E foi o que justamente a vítima fez. Ela manteve a calma, apesar de ter ficado transtornada com a situação, mas comunicou e recebeu o apoio para poder, a informação chegar à polícia militar e uma viatura posicionada nas proximidades, aquela questão da universalidade, né? A equipe é da segurança, do policiamento escolar, mas também pode dar uma pronta resposta no caso como esse e menos um infrator que vai ficar na delegacia, Nicolás Medes. A do recado, Fã Antônio Peço.